Música Música Vai sair, vai sair, vai sair Vai, vai, vai Calma Calma Música Música Oh bola Entra Boa bola Isto é match, Gustavo Vai sair Pode sair Vai sair, nossa leitinada Mais mais bem Vai saindo Vai saindo Vamos slash Atirando, atirando, vamos! Isso! Pressiona, 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 vamos! Isso! Que volta, Alexandre! Vai de costa! Vou, Alexandre, vou, vou. Vamos sair daqui, trabalhar mais rápido agora Vamos, 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 pés de mira Primeiro Alex, primeiro Alex Ei, olha os 10 ali na área, derrata da área Olha a corrida do 10 na frente, olha a corrida do 10 Ei, ei, dá um pra cima agora, dá um pra cima Dá um pra cima, dá um pra cima Dá um pra lá pra fora, hein Gato Rocha 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 Eita Passada! 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 Um, dois, vai se casar! Vamos lá, alguém! Vem que é boa! Vem que é boa! Desliga! Desliga! Desliga, Luís! Desliga! Desliga dele, Alexandre! Vamos lá! Esa acóaca! Desliga, desliga! Desliga, muitoCS Eigenos. Se eu vou decidir, eu vou decidir agora! Ei, ei, ei! João, João, João! Pressiona lá, vai sair! Vai, vai, vai! Pressiona, pressiona! Pressiona, pressiona! Pressiona a saída! Lá, João, fica lá, fica lá! Vai se quebrar! Pressiona lá, pressiona lá! Vai, vai! Pressiona lá, pressiona lá! Vai, vai! Bora, Luiz! Aí, mano, para aí, para aí, para aí! Senão você abre o espaço ali! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Pressiona, pressiona! Vai, vai! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Fica lá, fica lá! Vai em cima já! Vai quebrar! Vai quebrar! Vai, Gera! Abre! Pressiona lá, pressiona lá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai jogando! Vai jogando! Vai jogando! Um, dois, dois... Vai jogando, vai jogando! Vai sair! Vai taíra! Boa, boa, boa! Sai dali! Sai da linha! Sai da linha! Calma, deixa eu assustar! Ei! Vamos lá com essa lomba aí! Vamos controlar mais um jogo! Vamos trabalhar a bola! Ei! Igor! Igor! Vamos trabalhando nessa bola aí! Pega a bola! Abre aqui, Rony! Abre aqui! Abre aqui bem! Abre bem! Abre bem! Abre bem! Abre bem! Vamos, João! Rony! Chega o gol! Casemiro, toca a bola! Vai, ué! Vai, ué! Rebote, Ronald! Não, não! Rebote você lá! Pode ficar! Ataca a bola! Pega a saída! Pega a saída! Pega a saída! Sai, sai, sai! Pressiona lá! Pressiona lá! Pzeichas! Vamos lá, pique! Vamos novamente, tais! Vamos lá, galera! Volendo! Temos fútbol! Boa, moleque! Calma a bola! Calma a bola! Boa, boa! Baixa a linha aqui, Desli! Igor, faz aí! Vê, vai! Vá, vô, vê! Calma, alé! Para o Nato! Sai, sai! Até chegando! Boa, João! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Sai mais, sai mais, sai mais! Igor, claro que a gente vai controlar mais o jogo. Queria acelerar um pouquinho mais atrás aí. Boa, boa, boa! Não entra! 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 Ei, velho! Não entra! Omei aí! Omei aí! Pressiona lá! Pressiona lá! Pressiona lá! Pressiona lá, Leandro! Pressiona lá! Pressiona lá! Pressiona lá! Agora, agora! Agora, agora, agora! Vai saindo! Vai saindo! Vai saindo! Vai, vai! Igor, não para cima da frente. Vamos, Igor. Boa bola! Boa bola! Sai, 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 sai! Você viu? Não escutou a longa, viu? Você está impedido? Você está impedido? Estão saindo antes, muito antes. O que foi? Vai saindo, vai saindo! Vai, vai, vai! Ei, ei, o Batinho, o Batinho! Vamos, vamos! Ali, olha! Boa bola, Igor! Boa bola! Boa bola! Isso aí eu vou definir! Boa! Boa! Boa bola! Tem mais sábado aqui o gol, né? Tem mais sábado aqui o gol, né? Tem mais sábado aqui o gol, né? Boa, Igor! Boa, Igor! Boa, Luiz! Baixa aqui, baixa aqui, Luiz! Atenção, ativa aqui! Bora, bora! Sai do chão, Igor! Vai, tá com a bola, Gênero! Vamos, tá com a bola! Vai, meu cara! Vem, só pra quê? Tá acabando! Tá acabando! Vamos, vamos, é nós! Tá acabando! É a bola, puf! É a bola, vamos! É a bola, vai! É a bola, vai. É a bola, vai. É a bola, vai. Siga! Sai! 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 Calma! Mais o bolo! Sai! 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 Mais o bolo! Sai, sai até o meio, sai até o meio, sai até o meio, sai até o meio, sai até o meio. Casa, leva o pé. Boa! Pedro! Lá atrás da linha! Lá atrás da linha! Lá atrás! Lá atrás! Trabalha a bola! Lá atrás! Professor, um metro, sua falta foi lá. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mas a falta foi lá então. Foi no local certo. Lá atrás da linha! Lá atrás da linha! Chegue! Lá atrás da linha! Lá atrás da linha! Vá, casal! Lá atrás da linha! Lá atrás da linha! Olhe! Vamos lá, Líxedo! Viu! Viu, viu? Viu, Leandro! Leandro! Acabou! Acabou! Não tem vantagem, caramba! Professor, foi falta, professor Não foi falta Se é fora da área, você dá Ô J, se é fora da área, falta Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai, Luiz Basta mais, baixa mais, Luiz Basta nele, basta nele, Luiz Volta, volta, Ju Vem, 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 vem Pedro, vamo deixando, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem daqui, mano! Vem daqui, Leandro! Vai, vai, vai! Vem! Sai, sai, sai! Vem, 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 vem aqui, saiu aqui! Mais um pouquinho, dá você em frente! Vem, vem! Saiu aqui na frente! Vem, vem, sai aqui na frente! Vem, vem, vem! Vem, joga! Vem, joga! Vem, joga! Vem, joga! Boa bola! Boa bola, Carlos! Boa bola! Vem, negão! Solta! Solta! Vai, vai, vai! Vem, vem! Para aqui, para aqui, para aqui! São lá, José! Vai, vai! Soque, soque, soque! Encaixa agora! Encaixa agora! Isso! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Mais um 3 aí, gol! Tem que dar no gol lá, caramba! Calan! Calan! Dá no gol! Dá no gol, Calan! Boa bola, excelente, mas dá no gol! Não, professor! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Ei, gol, gol! Ei, gol, gol! Entra, brethren! Tchau! Boa bola, foi, gol! Ei, gol, gol! Ei! Ei, gol! Ei! Ei, gol! Ei! Calou, 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 calou. Dizem que eu te falhei. Presta atenção na linha. E aí, saiu mais! Ele tá soplando, pega-se. Ficou! Táí, sai mais! Sai mais! Ficou! Ele tá soplando, tem que pegar isso! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei, ei! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei! 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 P*** de sacanagem. E sai, sai! Ah! E aí Acerta agora. Vai, vai! Vai! É o anto, é o anto! Elexandre, 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 ataca essa bola no canal. Foi fora, foi fora. Continua, continua. Só que eu acho que o anterior foi mais do que esse. É, eu acho que sim. Atrás da linha, atrás da linha. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Pedro, Pedro. Já dá, já dá, já dá. Ataca mais a diagonal, ataca mais a diagonal. Calma mais, calma mais. Tá morando no CF2, Gui. Traga de três aí, ó. Calma, 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 vico, vico. Venha, venha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, que lance é a Construção? Vamos tirar a bola! Que lance é a Construção! Vamos tirar a bola! Formou! Canção! O que querendo pegar? Eu quero que vá fazer a bola! Quem querendo pegar? Casemiro! Eu quero que vá fazer a bola! Eu quero que vá fazer a bola! Calma, calma, vamos jogar, tá no começo do jogo aí Ei, vamos prestar atenção nessa linha aí, toma olha aí, Pedro Olha a linha, Pedro Espeça o juiz Ei, eu quero um segundo pau Ei, eu quero um segundo pau Um segundo pau, eu quero um Valeu, 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 valeu Boa, João, boa, José Boa, João, tá simulando Beleza, beleza Beleza, beleza Vai passar, Calma 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 Abre aqui, Wesley Abre aqui, vamos jogar aí Abre aqui Vai sair, vai sair Vai sair Quebrou o pé no meio, quebrou o pé no meio Sai, 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 sai Balança, vai caindo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vem buscar o pé no meio Vamos lá Vamos lá Vem primeiro ali, casilinha Sem salto, tá de fora Vai só aí, professor É só de cair Olha o tamanho do cara, velho Ô Jota, na área foi o dobro da força dessa, Jota. Foi o dobro da força dessa aí, Jota. Debaixar! Debaixar! Braian, bateu só. Boa, Jota! Tem que sair aí, mas tem que resolver. Vamos pegar ela! A segura tem que ser nossa. Vamos pegar o pio! Boa, né? A rola é com o sem-segue lá. Vem, vem, vem! Vem, vem! Saiu como você não tá pedindo, né? Claro! Tem vontade! Boa, né? Vai, caralho! Vamos, caralho, porra! Calma, calma, não vamos acertar, porra. Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Boa, vai, vem! Vai, caralho! Vai, caralho, porra! Bom dia! Valeu, valeu, valeu! Boa, João! Boa, desligue! Aí, Jota! Alex, Alex! Aí, aí! Sem falta, sem falta! Porra, vamos dar na primeira! Não pode deixar pisar, não! Vai, caralho! Quem solta, eu tô de fora! É legal! Vamos parar ali! Vai, vai, vai! Pressiona! 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 Aí! Sou summarize! Olha, pressiona! É isso aí, meu senhor! Regrescent, aí, Jô! Alex, bom! Pressiona! S o jogo tá Você vai pulando já, velho! Olhe, olhe! Olha, Alexander! Ô, Maio, Maio, olha, dá pra ele jogar aqui, tem campo, os dois vão ficar jogando figurinha. Tem campo pra jogar aqui, olha. Aqui, olha, Alexander! Alexander! Hein, Maio? Tem espaço aqui, faz a bola sair no chão, os caras estão bem posicionados lá, tá entrando todo mundo na área. Olhe, olhe, olhe. Zarei, vai filhos! Veja até a bola de volta! Ne varia! неi a bola! Guerre! Oscuotei! Quavo, trabalho! Poc,不行! 시는 Usu! Cheguei, enchange ach Uni! É isso, né? Well, come on. Good ones, good ones! Vamo lá, vamo lá! Tô com o que vai? Tô com o que vai? Vamos lá! Vamos lá! Agora pode bater com a bola rolando aqui. Ei, professor, um pertão! Um dois contra-ataque aqui! Ah, um dois, nada! E a regra, então, professor? O senhor falou da regra e puxar a camisa, professor. Entra de bola, cara! Entra de bola! Entra de bola, cara! Entra de bola aqui, né? Vamos lá! Vamos passar de outra área! Boca, boa! Ô, mas essa boa, toma tudo! Que, vem aqui, mano! Fecha, fecha, fecha! Vai lá! Fecha! Aqui, Brian! Aqui, Wesley! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Passou! 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 Essazinha foi dos caras! Livre, três, aqui! Foi aí, foi aí, foi aí! O que é isso? Vamos jogar, bora, é isso aí Só brilha, só brilha Vamos sair lá em cima Dois minutos de acréscimo Dois minutos de acréscimo Dois minutos de acréscimo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai ou então Vai! Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai cima deve Boa calma! Boa calma! Mais dois lá! Vou concentrar um pouco mais na finalização Vou concentrar um pouco mais na finalização Vai embora calma! Vai embora! Ela pingou um pouco antes Se o gol não pode errar Se o gol não pode errar Vem! Vem! Calma! Vem! Calma! Vem! Vem! Quero ver! O Wesley não pode ser que está de mão no Wesley Vem! Pasta a jogo! Vem! 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 Boa boa, boa boa! Boa, boa! Vou na balança, vou balança! Não é a balança, não é a balança! Vai acabar, vai acabar... A grande galinha... Chega! Chega! Agora faz a mesma coisa na outra hora! Vem! 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 Ei! Esse é o último lance! O lance está no seu lado! Ei, professor! Dá um ombro! Não tira a mão, professor! Ei! Vem! É o último lance! Mais! 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 É o último lance! Ei! Não! Ei! 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 Vamos! 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 Soca! Soca! Vai! Vamos! Allez! Allez! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Na volta, na volta, na volta! Sai, 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 sai! Calma as mãos. Sao que faz infância? Sai, 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 sai! Segura! 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 Vergis! Trocame! Abre Ronaldinho, abre Ronaldinho, abre Ronaldinho, abre Ronaldinho! Primeira galera, você já deu? Primeira galera, você já deu o ponto! Pessoal, o que você já deu o ponto, galera? Pessoal, eu tô ligado, não, 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 não. A gente vem aqui, pessoal, assim, o gritado aí começa a gritar aqui. Muitos entendem? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Calma aí, está de costas, vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Dudu, só o celular mesmo, só o que conhece Ah, beleza Ei, 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 doa, doa, doa Wesley, Wesley, Wesley Ei, virays! Ah hashtag! Prazer, Titão Péca. Reds grandes! Leve em mim. евogo em mim. Me . Flex membro. O que é isso? Mão na cara, professor! Mão na cara, professor! Ei, Pedro! Tudo na pedra, tudo na pedra! Vou brigar, vou brigar! Vamos, vamos! Só! Desce! 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 Ô, Carlos! 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 Tira essa bola, Carlos! Isso, Lê, tem que ter bola aí, ó! Tá fofinho! Tira! Tira aqui, caixa aqui, Luiz! Deve um sombra aí, ó! Vou atacar essa bola! Bora, Lê! Lê, Lê! Lê, Lê! Bloco baixo, bloco baixo, né? Bloco, bloco, bloco! Número 5! O Igor tem que entrar pra combater essa linha de 4, porque eles já atacam ali, ó! Eles estão fazendo um 4, 2, 4! 4, 2, 4! É! Eles estão fazendo uma linha de 5 pra combater, só que daí o nosso retorno tem que ser... Não, mas então... Não, mas então... Não, mas então... Toma, Doris, vamos ver... Igor, Igor, Igor! Pega ali, Dê, vai! Wesley! Wesley! Beleza, chama os carros, Doris! Aqui do Rodis. Quer que tá! Jesus disse em Playstation 10? Ele foi abandonada! Olha aí! Você falou que o lá vai entrar no meio da casa! Sobe, Sobe José! Dá para fazer... O que a gente vai ter um homem a mais, de quatro deles, e um homem a mais ainda dos números de três. Né!? Valeu, 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 bora! Vem, vem aqui já! Abre o braço e joga! Aí! Boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! 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 É isso aí, caralho! Boa, boa! Boa ombro, boa ombro! Vai tirar, vai tirar! Vai tirar, vai tirar! Pode sair, Igor! Vai tirar, vai tirar! Beleza! Boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Não, toda hora! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vamos brigar! Tem que ser nossa! Tem que ser nossa, caralho! Isso! Isso! O que é isso? Ei! Sai! 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 Tá tirando! Ei, José! Sai! Fecha a bola! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui, moro! Vai! 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 Ai, ele ficou! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Excelente! Respira, calma! Respira, respira, respira! Respira! Agua! Agua, toma! Pedro! 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 Dá essa opção nesse corredor da bola longa! Tá demorando? Vai embora, vai embora! Tcham, pô! Vai embora, vai embora, vai embora! Tcham, pô! Tcham, pô! Tcham, pô! Tcham, tcham! Tcham, vim dos carros! Vem! Vem! Vem, meu casaco! Tcham, tô todo, tô sozinho! Real, vim! Vim, vim, vim! Vim! Tá, não! O braço, o braço. 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 O braço. O braço. O braço. O braço, o braço. O braço, o braço. Calma, calma. Calma, calma, calma. O braço, calma. O braço, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Fica aí, Deslê, Deslê! Gustavo, Gustavo, Gustavo! Manuel, lá na área. Regi! Você? Regi! O Ronald lá! O Ronald vai na barreira! Não, tá errado aqui! Tá errado aqui! Tá errado aqui! Gustavo, sobrou! Você sobra, hein? José, liga! 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 Vamos, Bruno! Foi, vem aqui! Vai passar, Gustavo, vai passar! Gilo! Tome, tome, tome! Chega, Rogério! Grosso! Viva a bola, senhor! Vamos para a bola! Gerson! Gerson! É, compadre! Gerson! 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 Fecha o espaço, fecha o espaço, fecha o espaço. Boa, boa! Boa, boa! Igor, cuidado, hein! Fala, né? Caraca, cara, difícil. Fala! 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 Quem sai? Vem do Mael! Vem do Mael! Cinco goleiros! Boa, cara! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Bora, bora, bora! Vamos, Igor! Vamos! Vamos, Igor! Me compõe? Calma, calma, trabalha! Gustavo, 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 o trabalho é aqui, cara, deixa lá, velho. Professor, segue o jogo, professor, segue lá. Calma, calma, Bruno, trabalha, trabalha! Bruno, trabalha! Vamos, 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 vamos! Vamos, Gustavo, vamos, Gustavo! Bruno, Bruno, trabalha ela, trabalha ela! Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, excelente, vem! Sai, sai, sai! Só tirou o retorno! Valeu, boa, boa! Vamos, vamos, Gustavo, vamos! Vamos, Gustavo! Calma! Vamos, vamos, vamos! Ei, tá errado aqui na frente o retorno, viu? Ei, vamos dar esse retorno aqui, tá errado, hein? Só no bolígio, 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 só no bolígio. Sem, 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 sem! Vamos buraco, Bruno! Vamos buraco, vamos buraco, Bruno! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Isso! Vamos que dá! Vamos que dá! Vamos, vamos! Taca a bola lá! Taca a bola! Guilherme, eu quero que ataca! Posiciona aí! Vamos! Vamos! Desculpa, puxa! Pega lá já, Pega lá já! Mano, eu já venho nas costas! Mano, eu estou nas costas! Mano, eu estou nas costas! Ei, não pode! Se ele der, menos de 5! Se ele der, menos de 5! Pensa em cima, João! Não pode? Não era individual lá? Não vai quebrar! Vai tocar! Pessoal, ali... Um pouquinho mais de destrinho! Dá, dá, dá! Passe aí! Passe aí! Sem palco! Sem palco! Dá de tosse! Ah, tá de brincadeira comigo! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Vai! 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 Mais rápido, mais rápido! Mais rápido, mais rápido! Volta, Manuel! Volta, Bruno! Sofie, Alê! Corre, Alê! Corre, Alê! Corre, Alê! Corre, 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 Corre! Vem, 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 vem! Vira sem ver pro novo! Vira sem ver pro novo! Vira sem ver pro novo! Não vai ninguém coer, não! Segura! Mel! Toma aqui e rouba a bola, porra! Para aí, Bruno! Vai de bola, Bruno! Vai de bola! 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 Vai! 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 Vai de bola! Tá com 39, 4 daqui Boa, tempo pra caralho, hein 4, muito tempo, dá maluco Só alteração e acho que um atendimento só Foi no Gê, tem que subir Atrás da bola Vai sair no Gê Vai sair no Gê Vem caderno Vamos ligar Não precisa fazer a falta Mais 4 Mais 4 4, muito tempo 4, muito tempo 4, muito tempo Vamo, Clem Vem, sai do chão, Pereira Tá com bola Vamo, Alex Vamo, Alex Primeiro a bora aí Vamo, Alex Vamo, Alex Tô conversando com ele Fica tranquilo Eu já conversei com ele Beleza? Calma, calma, Bruno Calma, calma, Bruno F Aqui! Aqui! Não está impedindo! Ei, meu valeu! Dias, dá conta! Vamos! Vamos! Ei, professor, já acabou isso aí, hein! Caixa o Estado! Caixa! Vamos! Vamos, Gustavo! Vamos, Gustavo! Bota de sofrer, parece, cara! Bota de bola dominada, né? Bota de bola dominada, né? Bota de bola dominada, né? Aí, ó! Aí! Vamos! Vamos embora! Vamos embora! Ei! 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 Ei, bandeira! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Gera! Segura! Segura! Ai! Tia! Tinha! Vai! Exípio! Põe! Tia! E Milagre! Pô, jail! E o joel? Pô, xie não vai pa fazer o perfeito! Tira! Tira que você me foi quatro! Mas humperem cemguer 난! O branco, o amarelo, o branco, o branco, o branco, o branco, o branco. Acabou isso aí. Mas muito pena, tio. Muito pena, tio. Tira! O arco, o garoto. Ai, vai, vai, vá. Tira ali, vai, sair, vai, sair, vai, sair. Sai, 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 sai. Vai, sai, sai. Mata! Mata! Não entrou, gente! Não entra! Não entra! Não entra! Vai! Deixa o gol! É um gol! Tá sem golendo? Amém